Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje eu estou trazendo uma mensagem na carta mancia cigana para você. Vamos ver nas cartas da Cigana do Ouro qual a mensagem sairá para você hoje, pense em algo que você gostaria de saber e a Cigana do Ouro irá te revelar, mas pense em algo objetivo, não pense em algo surreal, não pense em ganhar na loteria, não pense em algo assim que é muito difícil de acontecer, pense em algo que você saiba que você terá condições de conseguir, tá? Eu vou embaralhar, vamos ver qual a mensagem sairá para você, já estou embaralhando, vou tirar três cartas, já embaralhei. Carta de número 1, carta de número 2 e carta de número 3, número 1, número 2 ou número 3, escolha uma carta. Carta de número 1, vamos ver qual a mensagem a Cigana traz para você. Número 1, número 2 ou número 3, escolha uma carta. Carta de número 1, já escolheram? Vamos à leitura da carta de número 1, para você que escolheu a carta de número 1, vamos ver a mensagem. Saiu o Rei de Copas, uma carta maravilhosa, ela fala sobre segurança, sobre equilíbrio, com certeza você terá vitória. Eu não sei o que você perguntou, mas a Cigana sabe. O Rei de Copas é uma carta muito positiva, fala que você terá o equilíbrio necessário para conseguir tudo aquilo que você deseja. Então, se você deseja algo na sua vida, ou passar no concurso, ou até mesmo um casamento, algo que tenha a ver com a vida sentimental, saiba que a carta responde como sim, tem todas as chances de acontecer. É uma carta maravilhosa e responde que você terá sucesso nos seus objetivos. Essa foi a mensagem para a carta de número 1. Agora vamos à leitura da carta de número 2. Vamos ver qual a mensagem sai aqui para você. Saiu o 7 de Copas. Outro naipe de Copas, representando fartura, prosperidade e crescimento. Representa que você terá vitória sim. É uma carta maravilhosa. Responde sobre progresso, prosperidade. Se é algo profissional ou algo sentimental, saiba que terá um crescimento na sua vida. É algo muito positivo. Se for em relação a relacionamento, terá uma continuidade. É algo muito positivo. É uma carta maravilhosa. E responde que você terá vitória sim. É uma carta muito positiva. A carta do naipe de Copas. Dois naipes de Copas. Maravilha. Hoje aqui no jogo, duas cartas poderosas e maravilhosas. Agora vamos à terceira carta. Vamos ver qual a mensagem. Sai para você. Saiu o 8 de Ouros. A carta que fala de dinheiro. A carta que fala de prosperidade. O naipe de Ouros é algo que traz o dinheiro, traz a prosperidade. É um naipe muito forte. Representa que você terá a solução para os seus problemas. Então se você está querendo dinheiro ou se você está querendo uma solução para a sua vida amorosa, para a sua vida profissional, ela vem para te dizer que você terá vitória sim. Confie, tenha fé que você vai vencer. É uma carta muito positiva e responde como sim. Hoje as três cartas foram positivas. Representando que aquilo que você perguntou para a cigana representa que você terá a vitória sim. Eu não sei o que você perguntou, mas a cigana sabe. E ela responde na carta de número 1, na carta de número 2 ou na carta de número 3 que as três cartas foram positivas para você. Meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo meus queridos e até o próximo vídeo.